Vamos fazer alguns exemplos de expressões escritas para nos ajudar a resolver problemas. Então, dizem-nos que a Susana correu numa corrida. Ela correu a 5 km por hora e demorou t horas a completar a corrida. Qual foi a distância da corrida? Escreve a tua resposta como uma expressão. Muito bem, se estão a tentar descobrir o número de quilómetros, querem saber a velocidade dela, que é em quilómetros por hora. Então, 5 km por hora vezes o número de horas. Então, o número de horas é t. Sendo assim, podemos escrever isto literalmente como 5t. 5t significa literalmente 5 vezes t. Agora, também poderiam ter feito isto usando este ponto como símbolo. Isto não é um ponto final, está um pouco acima. Significa multiplicação, 5 vezes t. Qualquer um destes, 5.t ou 5t significa 5 vezes t. Faz sentido. Pegamos na nossa velocidade vezes o nosso tempo e descobrimos efetivamente que distância percorremos. Deixem-me verificar a resposta. Vamos fazer mais alguns destes. A equipa cartas de ases ganhou 548 euros a jogar em torneios de póker no ano passado. O prémio foi dividido equitativamente pelos P jogadores. Quanto dinheiro ganhou cada jogador? Ok. Quanto dinheiro ganhou cada jogador? Escreve a tua resposta como uma expressão. Então, eles tinham 548 euros e tiveram de os dividir equitativamente pelos P jogadores. Eles vão dividir o dinheiro. Então, vou apenas colocar uma barra inclinada para a direita aqui. Ou, literalmente, também podia ter carregado aqui. 548 a dividir por P. Vou dividir a quantia de dinheiro que eles obtiveram pelo número de jogadores. Então, isto é quanto dinheiro cada jogador efetivamente recebe. Vamos verificar a resposta. Acertamos. Vamos fazer mais uns destes. O Felipe recebeu um prémio de X euros num torneio de póker. A entrada no torneio custou-lhe 100 euros. Qual é o prémio líquido do torneio? Escreve a resposta como uma expressão. Muito bem. O prémio líquido. Ok. Ele obteve X euros, mas ele não saiu com X euros. Quer dizer, ele recebeu os X euros, mas teve de pagar uma quantia para entrar no torneio. Ele teve de pagar 100 euros para entrar no torneio. Então, por exemplo, se X for igual a 105 euros, ele ganha 105 euros, mas teve de gastar 100 euros para entrar no torneio. Então, ele ganharia 105 menos 100, ou 5 euros. Então, isto dá-nos o prémio líquido. Obtemos o que ele ganhou, mas temos de subtrair o que ele teve de gastar. Vamos fazer mais um destes. A Helena fez 48 bolachas de chocolate e Y bolachas de açúcar. A Helena fez quantas bolachas no total? Bom, 48 bolachas de chocolate. E depois adicionamos a isso o número de bolachas de açúcar que ela fez. E obtemos o valor. Esse é o valor total de bolachas que ela fez. Se ela fez duas bolachas de açúcar, o Y seria 2 e ela teria feito um total de 50 bolachas. Se ela tiver feito 100 bolachas de açúcar, então isto seria 100 mais 48, o que seria um total de 148 bolachas. Então, espero que isto vos dê alguma prática e encorajo-vos a fazerem mais exercícios de modo a terem bastante mais prática. O que é o valor total de bolachas de açúcar? O que é o valor total de bolachas de açúcar? O que é o valor total de bolachas de açúcar? O que é o valor total de bolachas de açúcar? A CIDADE NO BRASIL